E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos hoje para a nossa décima primeira aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Luana Miller, trabalho com vocês esse componente maravilhoso. Vou fazer minha audiodescrição, sou uma mulher branca, tenho cabelos cacheados, pintados na cor vermelha, tenho estatura média, estou aqui nos estúdios da TVE usando a camiseta do projeto e vou trabalhar com vocês, então, a nossa décima primeira aula. Quero lembrá-los que aqui no meu primeiro slide eu sempre coloco para vocês as minhas redes sociais, vocês têm aqui o acesso ao meu Instagram, vocês têm o meu e-mail educar. E eu quero lembrá-los que eu sempre peço que vocês, quando assistirem as aulas, tirem um story, tirem uma foto, marquem a gente, marquem o meu perfil, marquem a TVE e marquem a Seduc para a gente poder compartilhar esse momento com vocês. A nossa aula hoje tem como conteúdo, tem como assunto, conotação e denotação. Os vários modos que a gente tem de significar. Esse é o assunto que a gente vai trazer hoje. E eu começo, como sempre, fazendo um questionamento para vocês. A minha ideia hoje é que a gente se pergunte se a gente usa o sentido conotativo somente em textos literários. Professora, mas eu nem sei o que é sentido conotativo. Daí eu vou retomar para vocês, porque nós já trabalhamos um pouquinho disso lá na nossa aula 5, quando eu falo sobre textos literários e textos não literários. Lá na nossa aula 5 a gente vai falar sobre essa diferença. E lá no finalzinho da aula, no meu resumo, eu comentei para vocês sobre sentido denotativo e sentido conotativo. E eu disse que mais adiante a gente teria uma aula específica sobre isso. Pois bem, chegou o momento e agora a gente vai fazer então essa análise. Para começar, em vez de trazer assim direto o assunto, eu trouxe uma imagem que vai ilustrar e fazer a gente pensar um pouquinho sobre isso. O que temos aqui na nossa imagem? A gente tem denotação e conotação escritas. Embaixo de denotação a gente tem um coração e embaixo de conotação a gente tem duas mãos fazendo o desenho de um coração. Por que eu trouxe essa imagem? Porque eu acho que ela é uma boa maneira de a gente começar esse questionamento e começar se perguntando sobre o que é denotação e o que é conotação. Se a gente for olhar com mais calma, na primeira imagem ali sobre denotação, a gente tem um coração bem realista. Apesar de ser um desenho, eu não ia trazer um coração real, a gente tem aqui um coração bem realista. Se a gente fosse pensar numa análise de coração humano, a gente encontraria esse desenho aqui. na segunda imagem, a gente vai ter duas mãos que formam o desenho que a gente conhece tradicionalmente como o desenho de um coração, que é essas duas voltinhas aqui. Então, aqui a gente tem uma representação do que seria aquele coração real ali da primeira imagem. Então, a denotação como algo que se aproxima mais da realidade e a conotação como algo que se aproxima mais desse sentido representativo da linguagem. Beleza? Vamos adiante, então. Vou começar trabalhando com vocês. Denotação. A denotação é o uso do sentido literal ou real da linguagem em uma declaração. Quando utilizada, ela não proporciona espaço para outras interpretações, sendo, portanto, objetiva e precisa. Eu destaquei essas quatro palavras e eu quero que vocês vão agora lá no resumo de vocês, lá onde vocês estão fazendo as anotações de vocês, e marquem essas palavras. Porque essas palavras são importantíssimas quando a gente fala em denotação. Quando a gente fala em denotação, a gente está falando sobre linguagem real, linguagem precisa, linguagem objetiva, ou o que a gente pode chamar de sentido literal da nossa palavra. É a linguagem sendo usada no seu sentido mais claro possível. E daí eu trouxe aqui dois exemplos de locais ou de situações onde a gente vai utilizar esse tipo de linguagem. Primeiro deles, se a gente for pensar numa linguagem jurídica, quando a gente for pensar, por exemplo, numa situação de um júri, de um julgamento, ou de uma própria petição de um advogado, essas pessoas aqui, elas não devem usar linguagens figuradas, elas não devem usar linguagens imprecisas, porque é importante que a comunicação delas seja objetiva e clara, de maneira que os interlocutores, ou no caso, os jurados, entendam a informação para fazer o melhor julgamento da situação. Então, dentro de uma situação jurídica, a linguagem precisa ser clara, ela precisa ser objetiva. Então, a gente vai ter ali um uso muito maior do sentido denotativo ou da denotação. A mesma coisa equivale aqui para ciência. A gente pensa, por exemplo, uma pesquisa científica. A gente passou aí, estamos passando ainda por uma questão de pandemia, porque a pandemia ainda não acabou, e a gente tem estudos sendo feitos sobre o Covid, entre tantas outras doenças. A linguagem utilizada nesses estudos pelos cientistas para transmitir o conhecimento que eles adquiriram precisa ser uma linguagem objetiva, precisa ser uma linguagem clara. Eles não podem dizer uma coisa querendo dizer outra, como a gente viu no nosso duplo sentido, na ironia, na nossa aula anterior. Na aula 10, a gente viu exatamente isso, essa linguagem que diz algo querendo dizer o oposto. Aqui não. Se ele diz que, por exemplo, para fazer um tratamento, a gente precisa de tal remédio em tal dose, a gente precisa do remédio tal naquela dose específica. Linguagem clara e objetiva. Beleza. Olhamos aqui alguns exemplos de denotação para entender como ela funciona. Mas, além disso, com o intuito de não abrir margem para outras interpretações, muitos gêneros textuais utilizam a linguagem denotativa. Por exemplo, notícias e reportagens, as bulas, manuais de instruções, textos científicos. Eu não consigo imaginar, por exemplo, alguém fazendo uma reportagem, dizendo que aconteceu alguma coisa, sem usar uma linguagem precisa para isso. Quando a gente passa uma informação, quando o jornal nos dá uma informação, a gente precisa ter aquela informação completa e clara. Uma bula de um remédio, por exemplo. Uma bula, ela precisa ter a linguagem clara, porque o que está aqui vai influenciar na saúde da pessoa. Um manual de instrução, ou, no caso, uma receita. Eu trouxe o manual e a receita como similares. Ela precisa dizer claramente quanto eu preciso de cada ingrediente, o passo a passo do modo de preparo, ou, no caso de um manual, como eu monto, por exemplo, um determinado objeto, ele precisa ser claro. No caso de um texto científico, a gente já viu, né? Então, esses gêneros, esses exemplos, precisam usar a denotação muito mais do que a conotação. E eu quero aqui aproveitar e já fazer um gancho com vocês para falar que gêneros textuais vai ser o conteúdo da nossa aula 12. Então, na nossa aula 12, que é a nossa próxima aula, a gente vai falar sobre gêneros textuais. Então, já anota aí nos seus papéis, nos seus avisos, para não perder, porque vai ser uma aula muito interessante. Beleza, passamos por denotação, a gente entendeu que ela é uma linguagem clara e precisa. E o que vai ser a nossa conotação, então? A conotação é o uso do sentido figurado, metafórico ou subjetivo da linguagem em uma declaração. Quando utilizada, ela proporciona interpretações abstratas que vão além do sentido real das palavras, ou seja, das definições que aparecem nos dicionários. Por esse motivo, ela recorre ao uso das figuras e vícios de linguagem para a transmissão das mensagens. Então, gente, se lá na denotação eu destaquei com vocês, linguagem real, objetiva, clara, precisa, aqui a gente tem destacado sentido figurado, metafórico ou subjetivo. O que é isso? É aquilo que transpassa aquela linguagem objetiva e clara do sentido denotativo. Aqui a gente tem a linguagem sendo utilizada num sentido muito mais abstrato, num sentido muito mais figurado, do que lá na nossa denotação. Aqui a gente vai ter esses usos muito mais literários. Lembram lá na nossa aula 5, quando eu falei sobre aquele jogo de xadrez, que eu dei o exemplo de um jogo completo, de um jogo com espaços. Aqui a gente vai ter esse jogo de xadrez com espaços. A gente vai poder fazer esses jogos de linguagem para proporcionar vários sentidos para o mesmo enunciado. Então, aqui, denotação. E eu destaquei aqui embaixo para vocês, figuras e vícios de linguagem. Por quê? Se na nossa aula 12 nós vamos falar de gêneros textuais, na nossa aula 13, já adianto aqui para vocês, o nosso assunto debatido vão ser as figuras e os vícios de linguagem. Então, é sobre isso que a gente vai falar lá na nossa aula 13. Se na denotação a gente tinha manuais, bulas, quais exemplos a gente pode trazer para especificar, para esclarecer para vocês o que é um sentido conotativo ou quando a gente vai usar a conotação? Textos literários, poemas, crônicas, novelas, mensagens publicitárias, charges e tirinhas ou histórias em quadrinhos. Aqui já é importante a gente entender que charge, tirinha, textos publicitários, textos literários aparecem muito em questão do Enem. Então, mesmo que a questão não tenha escrito certinho ah, é sobre conotação, é preciso que vocês entendam o significado conotativo das coisas escritas para poderem entender o que nos pede aquela questão. Então, a gente tem milhares de exemplos de tirinhas, de charges e aqui a gente vai trazer alguns desses exemplos exatamente para preparar vocês para essas questões. Eu começo falando sobre sentido denotativo e conotativo trazendo aqui uma tirinha do Agar. Vocês já ouviram falar do Agar? A gente já viu ele em outras aulas e essa tirinha eu acho muito bacana. Lá no primeiro quadrinho, ele está conversando com o amigo dele e ele diz qual o sentido da vida? Por que estou aqui? No segundo quadrinho, o amigo fica quieto pensando sobre uma resposta e no terceiro ele diz você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o fim do mês? Então, por que ele dá essa resposta aqui para a pergunta feita lá no nosso primeiro quadrinho? Quando ele está falando aqui sobre o porquê você está aqui ele não está interpretando como o Agar gostaria o Agar está fazendo uma pergunta muito mais conotativa qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Então, ele está fazendo uma linguagem muito mais metafórica ele quer uma resposta que com certeza não é você está aqui porque pode pendurar a conta no bar aqui, o amigo do Agar ele vai nos dar uma resposta muito mais literal muito mais objetiva então, aqui a gente tem um exemplo onde o Agar está nos trazendo uma linguagem com sentido muito mais conotativo enquanto o amigo dele vai nos trazer uma resposta com sentido muito mais denotativo e daí eu trouxe para vocês as diferenças entre o que é um sentido conotativo e o que é um sentido denotativo quando a gente fala que uma linguagem tem sentido conotativo é porque ele é expresso pelo uso da palavra ou expressão nesse sentido figurado, subjetivo ou expressivo essa palavra aqui é importante expressivo a gente está falando sobre expressividade é sobre que efeito eu quero trazer no meu leitor o que eu quero fazer com que o meu leitor sinta ou como eu quero que o meu leitor reaja então, quando a gente fala sobre sentido conotativo a gente está falando muito sobre expressividade sobre como eu quero causar um efeito no meu leitor já o sentido denotativo ele representa o emprego de palavras e expressões em seu sentido próprio literal original real e objetivo muitas vezes ele é caracterizado pelo sentido do dicionário ou seja a acepção da primeira a primeira acepção da palavra então, ali vocês vão ver mais adiante um exemplo que eu trago essa acepção primeira da palavra o primeiro significado que a gente tem ali no dicionário provavelmente seja o mais próximo que a gente tem do sentido denotativo daquela palavra é o real significado é o que de fato ela nos diz e daí eu trouxe aqui para vocês uma brincadeira que eu gosto de fazer para vocês lembrarem porque português tem muita coisa e é importante vocês criem essas dinâmicas quando a gente usa sentido conotativo que começa com a letra C a gente está falando em um sentido criativo da linguagem então conotação letra C vocês vão pensar em criativo criatividade já o sentido denotativo que começa com a letra D vocês vão pensar nesse uso mais próximo do dicionário ou seja um uso mais preciso mais real tá então isso daqui se vocês estão fazendo aí um fluxograma um mapa mental uma organização das anotações de vocês é um bom macete para vocês usarem para lembrar do conteúdo conotação criatividade denotação dicionário usando nesse macete vocês não vão mais confundir as duas coisas e falando em dicionário resolvi trazer um exemplo prático para vocês se vocês forem no dicionário e procurarem a palavra vaca quero lembrá-los que eu já falei do uso desse dicionário online que na minha opinião é o melhor dicionário que vocês podem usar se vocês forem aqui no dicio.com.br pesquisarem na barrinha vaca vai aparecer ali para vocês as duas primeiras definições olha ali fêmea do boi se vocês lerem essa primeira acepção do dicionário o que vocês vão pensar na hora nesse bichinho aqui né na hora a cabeça de vocês vai pensar na imagem da vaca animal ou a segunda acepção ali carne bovina usada na alimentação tá então quando a gente lê essas primeiras acepções do dicionário a gente tem ali usos denotativos a gente tem usos que a gente vai pensar logo no animal ao qual essa palavra se refere agora se a gente for adiante olha ali já como aparece tá figurado pejorativo popular tá olha aqui como o próprio dicionário já nos marca que não é um uso denotativo dessa palavra olhem as definições pessoa ou coisa que tende a ser constantemente aproveitada mulher devassa despudorada aquela cujos seios são grandes e caídos angariar coletivamente dinheiro para o pagamento de uma dívida ou o que a gente chama de vaquinha então nesse sentido figurado a gente vai ter duas possibilidades ou a palavra vaca se relacionando pejorativamente a uma mulher né aquela vaca ou o uso da palavra vaca para especificar o fazer uma vaquinha que é exatamente a ideia de juntar coletivamente um dinheiro então aqui a gente tem uso uso conotativo e uso denotativo o próprio dicionário nos marca isso e é importante a gente saber fazer essa diferenciação quando eu pesquisei pela palavra vaca eu me lembrei de uma curiosidade que eu achei interessante trazer para vocês vocês já ouviram muitas vezes na vida de vocês a expressão fazer uma vaquinha vocês sabem de onde surgiu essa expressão vocês sabem de onde ela vem ou qual é a origem eu trouxe aqui para vocês de onde vem a expressão fazer uma vaquinha a expressão fazer uma vaquinha ela vai surgir lá na década de 20 do século 20 graças ao futebol naquela altura muitos times não remuneravam seus jogadores e os que remuneravam com certeza não faziam da mesma forma de hoje é porque a gente tem hoje salários exorbitantes no futebol isso não acontecia naquela época assim em 1923 a torcida do Vasco da Gama time do Rio de Janeiro inventou uma forma de incentivar os seus jogadores para que eles se esforçassem ainda mais nos jogos a torcida juntava dinheiro e depois distribuía aos jogadores como prêmio de acordo com o resultado obtido na partida o valor arrecadado estava relacionado com os números do jogo do bicho 5 o número do cachorro correspondia a 5 mil réis e era recompensa por um empate 10 o número do coelho era equivalente a 10 mil réis que recompensava uma vitória 25 o número da vaca valia 25 mil réis e era o maior prêmio que era atribuído e era atribuído somente no caso de vitória contra adversários mais fortes ou na conquista de algum título esse dinheiro que era coletado pela torcida deu origem ao que a gente chama hoje de fazer uma vaquinha então olha ali que interessante essa expressão e o surgimento dela e eu começo com vocês então agora questões do Enem sobre exatamente isso que a gente está falando eu trago aqui uma questão de 2009 que vai nos trazer dois textos do Carlos Drummond de Andrade o texto 1 conhecidíssimo né no meio do caminho tinha uma pedra tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra então aqui a gente tem um primeiro poema no nosso segundo texto a gente tem as lavadeiras de Mossoró cada uma tem sua pedra no rio cada pedra é herança de família passando de mãe a filha de filha a neta como vão passando as águas no tempo a lavadeira e a pedra formam um ente especial que se divide e se reúne ao sabor do trabalho se a mulher entoa uma canção percebe-se que a nova pedra a acompanha em surdina com base na leitura dos textos é possível estabelecer uma relação entre forma e conteúdo da palavra pedra por meio do qual se observa letra A o emprego em ambos os textos o sentido conotativo da palavra pedra letra B a identidade de significação já que nos dois textos pedra significa empecilho letra C a personificação de pedra que em ambos os textos adquire características animadas letra D o predomínio no primeiro texto o sentido denotativo de pedra como matéria mineral sólida e dura e letra E a utilização no segundo texto do significado de pedra como dificuldade materializada por um objeto aqui a gente não na letra D e letra E a gente não teria respostas possíveis porque estaria trocado na verdade o número dos textos na letra C a gente não tem características animadas nos dois textos de pedra na letra B a gente não pode dizer que a palavra pedra significa empecilho ali no segundo texto então a nossa única resposta possível aqui vai ser a nossa letra A em ambos os textos a pedra ali tem sentido conotativo eu trago uma última questão para a gente analisar como finalização da nossa aula questão do Enem de 2020 senhor juiz o instrumento do crime que se arrola nesse processo de contravenção não é faca revólver ou pistola simplesmente doutor é um violão será crime afinal será pecado será delito de tão viso horrores perambular na rua um desgraçado derramando nas praças suas dores mande pois libertá-lo da agonia a consciência assim nos insinua não sufoque o cantar que vem da rua que vem da noite para saudar o dia é o apelo que aqui lhe dirigimos na certeza do acolhimento juntada desta aos altos nós pedimos e pedimos enfim deferimento o que nos pede a questão essa foi uma petição de habeas corpus que foi entregue por um advogado e a questão nos diz ao transgredir o rigor da linguagem jurídica o que nos fez este texto letra A ele permite a narrativa seja objetiva e repleta de sentidos denotativos definitivamente não letra B mostra que o cordel explora termos próprios da esfera do direito também não não é característica do cordel fazer isso letra C demonstra que o jogo de linguagem proposto atenua a gravidade do delito pode ser essa nossa resposta vamos olhar as outras letra D exemplifica como o texto em forma de cordel compromete a solicitação pretendida até poderia ser o juiz poderia encarar aquilo como um deboche mas será que a resposta correta letra E esclarece que os termos crime e processo de contravenção são sinônimos na verdade não a nossa resposta correta aqui vai ser a letra C porque esse texto apesar da linguagem usar termos jurídicos o fato do autor da petição se usar de um texto de cordel vai fazer essa linguagem esse uso conotativo da linguagem atenuar a gravidade do processo pessoal a nossa aula de hoje então era isso a gente se encontra na aula 12 para falar sobre gêneros textuais eu espero vocês e partiu passar Tchau Música Legenda Adriana Zanotto